Olha pro Akai e veja o que ele faz Tu me odeia e ela pede mais Tua mina que me acha demais Só porque eu não dei like Você tá correndo atrás Você tá na macerade Não me alcança nunca mais Perdeu o tempo e tá tarde Congelando o tempo muito ice Tu nem viu eu furto a Nike Baby vem pedindo 99 Ela sabe mano que eu tenho a vibe Ela sabe mano que eu sou real plug Ela liga pedindo seu real plug Ela liga pedindo seu real plug Ela liga pedindo seu real plug Tua congelando o tempo muito ice Tu nem viu eu furto a Nike Baby pede o 99 Sou plug e ela sabe Olha pro Akai e veja o que ele faz Tu me odeia e ela pede mais Tua mina que me acha demais Só porque eu não dei like Like Você tá correndo atrás Você tá na macerade Não me alcança nunca mais Perdeu o tempo e tá tarde Tua congelando o tempo muito ice Tu nem viu eu furto a Nike Baby vem pedindo 99 Ela sabe mano que eu tenho a vibe Ela sabe mano que eu sou real plug Ela liga pedindo seu real plug Ela liga pedindo seu real plug Ela liga pedindo seu real plug Eu congelando o tempo muito ice Tu nem viu eu furto a Nike Baby pede o 99 Sou plug e ela sabe Tchau Tchau